E aí galera, aqui quem fala é o Jake Adventure em mais um vídeo E hoje eu lhes trago aqui um jogo chamado Bombitch, junto com a Bárbara É Então galera, faz tempo que eu não posto vídeo, vocês devem ter percebido Ou não E eu vou tentar voltar com os vídeos no canal, né Então nós vamos iniciar aqui o jogo Nós vamos no Hard, porque nós é Hardcore Eu vou escolher aqui, ó, esse aqui, você vai escolher qual Tá Isso aí, começou galerinha Eu sou o azul e ela é o rosa Isso mesmo Essas botinhas aqui nos deixam mais velozes, galera E essa poção aqui eu não sei Ela já chegou aqui no nosso lado Essas bombinhas que eu acabei de pegar são pra deixar mais lenda Eu sou o azul Tá bom, eu não vou te matar a Barbarella O bom é que os inimigos não conseguem pegar itens Então a gente tá numa vantagem E agora? Ah, droga, eu te matei a Bárbara Nossa, tudo bem Ela está muito ligeira Vou pôr uma bomba aqui, vou pôr uma outra aqui Parece que tem alguém que ficou lenta, não usa Eu matei ela Good Bom É Agora nós vamos para a próxima fasezinha Nós estamos aqui, eu acho que esse é o mundo da comida Talvez, seja Eu vou tentar prender o cara que tem um lugar Estratégico Cuidado, Bárbara Eu vou prender aqui Posso Uh, isso aqui é muito bom Isso aqui se eu atingi já era Ah, tem um cara Eu vou, eu vou, eu vou Não, Bárbara Não, calma Calma, calma, calma Bárbara, Bárbara, Bárbara Calma, que eu quase congelei ele Ai, não é que isso, Bárbara Calma Fiz merda É, eu realmente fiz merda E ele acabou ganhando Mas tudo bem Ok Tem que cuidar que esses carinhas aqui estão no difícil, né Então Por que não é tão difícil esse jogo assim, não Não se esqueça que eu sou azul, tá bom Vai que você me mata assim por acaso Não seria muito bom Olha minha velocidade Tu morreu Tu morreu Tu morreu Cara Tu morreu Tu morreu Eu lagou e tu morreu Piada ruim Tu morreu Tu morreu e eu lagou Eu vou pegar um gelinho Ok Abre passagem pra mim e matar ela Essa piranha Não matamos a piranha Calma, calma Ela tá paralisada Se ferrou Ih, não morreu, não morreu Matou Ah, não Ela desbugou Ai, tu vai me matar Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Vai, Bárbara Galera Torçam pra nós Se vocês deixarem o like ali embaixo Léo Gameplay Problematic Que? Que? Tá, né Tá Nós vamos jogar de novo Não é mesmo? Vamos jogar no normal Dessa vez Vamos com o carinho azul De novo Será que a rosa? Ok, vamos no normal Dessa vez Porque aquela fase Estava meio difícil Não morreu Não, morreu Não, morreu Assim de repente, Bárbara Não, não Calma, calma Calma, calma Olha, olha Olha a habilidade Eu me matei Ai, complica, né Bárbara Ai, complica Mas tudo bem Eu vou chegar nela Ela nem vai ver Nossa, velho Eu tenho uns itens Muito bons pra matar ela Ela nem vai ver Onde é que veio O tiro E outro Vou pegar o outro lado Vou segurar uma aqui Vou segurar uma aqui Estratégia, galera Não foi estratégia Foi sorte Mas eu ganhei Mesmo assim Olha, tem uma farinha Separando a gente Se... Ah, droga Se... Merda, merda, merda Bota, bota... Morri Nossa, eu sou muito ruim Ai, tudo bem É, né Eu empurrei a bomba Cara, eu... Eu... Ah, não Merda Muito Eu não acredito que aconteceu isso com a minha vida Sério Eu nasci morto Mais ou menos Bárbara, ele está em suas mãos Não pega gelo agora Deixa ali guardado Daí quando vier inimigo Tu pega o gelo Fazendo uma passagem Vamos lá, Bárbara Eu confio em você Eba Uh, todo mundo torcendo pra Bárbara, galera Uh Estratégias Tá bom Você botou meio errado, sabe? Essa velocidade não é tão boa, né? Não pega essa pilha Ai Fica ali parada Não vai É porque tu já tinha botado uma pilha ali, né? Mas o que tem da pilha? Pilha deixa a pessoa mais devagar Agora vai Eu acho que isso daí não é uma pilha pelo contrato Olha, meu, você tirou um pouco de vida Que bura Pega o gelo agora E vai e congela ela E você bota uma bomba e mata ela Tá bem, Bárbara? Tá meio difícil ali Não vai, Bárbara O teclado é muito ruim, não vai Quer que eu tente? Deixa tentar Só deixa tentar Ah, tá Atira a bomba, atira a bomba Ah, não tem mais uma, eu nem sabia Tem Mas você tem um minuto pra matar ele, Bárbara Você consegue Vai, Bárbara O teclado é o teclado, é o teu carinho Ele é muito rápido Tu botou 30 bombas ali, né? Põe isso daí em qualquer lugar Agora tu pegou mais um, né? Quero ver que tu pegou uma bomba lá Será que não? Tu tá com a pilha, bota em outro lugar Ah, não, Bárbara 30 segundos Vamos lá, Bárbara Ah, não, Bárbara Ô, Bárbara Você vai deixar esse carinha ganhar Olha a cara dele Ele nem sabe pra onde é que ele vai Ele nem sabe o que ele tá fazendo na vida Ai Onde ela é, Bárbara? Onde ela é? Ai, eu dei Não acredito, Bárbara Eu só tinha... Ai! Morreu É a vida, não é mesmo? É a vida Nossa, para outra partida, não é mesmo? Ó, a gente já tá juntinho Nossa, eu podia ter matado agora Ô, filha, mãe Ô, tentou me matar, é isso mesmo? Não Ah, eu tô sabendo Ainda não pegamos o bebê agora, né? Agora que eu vou abrir aqui a passagem Oi, já Parabéns Vem, 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 vem pro fight Se tu é homem, vem pro fight Vem pro fight, se tu é homem Para de fugir É, mas eu dribo melhor A droga A droga, por que eu peguei velocidade? Droga, se eu pôr uma bomba Não morre nada Suas imaginações Não é certo, Bárbara Para de imaginar que eu morrer Senão é um bom depredário Calma, calma, calma Eu só tenho um tiro agora Perimbau Ai, 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 ai Eu tô em tiro com a Léo Mas Léo Calma, calma, calma Eu não quero saber De plomomatic Leo Gameplay Mas eu acho que a gente vai encerrando pra aqui, não é mesmo? Com essa triste derrota Normal Normal Da próxima vez vamos tentar no vaso Mas galera, se vocês gostaram Deixe seu like Se você não é inscrito Se inscreva no canal e é isso Tchau